Boa tarde! Foi um final sem graça. Os dois times que brigavam pelo título perderam e os dois festejaram como campeões. Outra vez em jogo decisivo, o Inter não teve sangue, não teve alma e perdeu para o fraco Curitiba em Curitiba, mas festejou como campeão. Duas torcidas desesperadas, com objetivos bem distintos. O torcedor Coxa Branca e o Colorado à espera de um milagre. O pedido do capitão Fernandão antes de entrar em campo, não se traduz na prática. Élder Granja faz pênalti em Ricardinho a um minuto e meio de partida. Alcimar cobra e sai para comemorar. Curitiba, 1 a 0. Se golar já é difícil, virar o jogo então é muito mais complicado. Depois de levar 1 a 0, o Inter fica nervoso e nada dá certo. Vinícius chuta, o zagueiro tira. A zaga colorada se atrapalha e o coxa quase amplia. Renteria acerta a trave. O nervosismo aumenta fora de campo. E dentro dele, o árbitro, Elvésio Zequetro, não marca pênalti em Fernandão. Faz a cama de gato, é pênalti. O segundo tempo é puro desespero. O Corinthians vira sobre o Goiás e a torcida sofre. Os atletas que não jogaram parecem não acreditar no que estão vendo. O time não tem força para reagir. No fim do jogo, o Goiás vira. Há uma explosão de alegria. Nós somos campeões. Viu mais pontos. Dentro de campo, a gente fez mais pontos que todo mundo. Ponto corrido, nós somos campeões. Não tem ninguém que tire nosso mérito. Isso aí, nosso trabalho foi duro. Nós somos campeões. Não adianta, somos campeões. Os jogadores do Internacional vão ao vestiário e voltam em seguida. A confirmação da derrota do Corinthians é motivo de muita festa. É o campeão! A festa que começou no campo tomou conta das ruas de Porto Alegre. Os colorados foram até a Avenida Goethe comemorar. A gente é campeão. O Inter o ano inteiro lutou por esse título. E não vai ser eles que vão tirar da gente. Na chegada dos jogadores a Porto Alegre, mais festa no aeroporto Salgado Filho. E não são apenas os torcedores que comemoram. Os jogadores também se sentem campeões. E fizeram a festa aqui no Beira Rio. Eles brincaram, deram a volta olímpica e agradeceram a multidão de torcedores que foi até o estádio aplaudir o time. Nós estamos de parabéns e temos que comemorar mesmo. A gente respeita muito os outros adversários, mas acho que a gente está se considerando campeão. Dentro de campo, que é onde o futebol deve existir, a gente conseguiu fazer mais pontos. Em Santa Maria, os torcedores foram às ruas para comemorar, mesmo que o campeão oficial e atual seja o Corinthians. Centenas de colorados estavam na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. O trânsito ficou interrompido e os torcedores gritavam, é campeão, é campeão. Valia tudo na festa.